estejamos alegres Jesus vai tomar conta de tudo e nós seres humanos temos a capacidade de escolher a Deus como senhor e mestre que alegria sente todo aquele que a despeito das preocupações deposita sua confiança em Deus Padre Pio mesmo com todas as perseguições sempre tinha um sorriso para os que o procuravam pois o que o deixava contente não eram as ilusões passageiras mas as delícias eternas em nome da Padre e da Filha e da Espírito Santo que você sim ser o dado de Jesus e Maria hoje esteja boa noite a todos